Lenita Silva, que se apresenta como namorada do Filisberto Tavares, que se encontrava detido e que apareceu morto no interior de uma cela na Esquadra Policial de Santa Maria, nega a versão contada pela Polícia Nacional em nota oficial. Conforme conta Lenita Silva, ela e o Filisberto mantiveram um namoro por cerca de seis anos, interrompido há algum tempo, mas que estavam a tentar restabelecer a relação. A mesma garantiu que, apesar de alguns desentendimentos com o companheiro, Filisberto nunca a agrediu. Relatou ainda que tudo aconteceu quando decidiu ir para sua casa, já que não moravam juntos, entretanto Filisberto não queria que ela o deixasse e, de seguida, o seu irmão chamou a polícia. Com a chegada dos agentes, o namorado ficou agitado e com medo e fechou a porta, conforme relata a mesma fonte. A companheira garantiu ainda que o seu namorado se entregou depois à polícia, sem qualquer ameaça, e nega todo o conteúdo do comunicado emitido pela Polícia Nacional, revelando que o namorado não lhe agrediu e nem a ameaçou. Lenita afirmou ainda que a única coisa que o Filisberto queria no momento era que ficassem juntos. A mesma fonte disse que tentaram, junto das autoridades sanitárias e policiais, saber do corpo e das circunstâncias da morte, mas que todos os envolvidos recusaram prestar informações à família, alegando que não tinham nenhum dado. Na opinião da família, os dados da polícia sobre a morte do detido não são verdadeiros, já que, na segunda-feira 24, o Filisberto não estava na posse nem de arma branca e nem de arma de fogo. A família lamentou o ocorrido e alegaram que a polícia não prestou quaisquer solidariedade com a chegada ao sal. Pelo contrário, tiveram ameaças de detenção caso continuassem a exigir informações sobre o parente. Quanto à questão da autópsia, segundo consta no primeiro momento, as autoridades teriam alegado que não seria necessária, pois estava evidente que se tratou de uma morte por enforcamento. No entanto, a fonte familiar indica que a autópsia deve ser realizada nesta quinta-feira, para depois ser liberado o corpo para o funeral, ainda sem data.